Você quer saber o que eu vou levar para os 25 quilômetros da Ultra dos Perdidos? Vou mostrar para vocês agora, vamos lá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpom, aqui no Cascalho.cc, canal onde eu e Pátio Fontana falamos de corrida em trilha, gravel, biking, entre outros assuntos, mas... E se você não for aqui, seja muito bem-vindo, se não for inscrito, se inscreva, por gentileza, se você está chegando aqui porque quer saber mais da Ultra dos Perdidos, das provas de treino, se inscreve aí que tem sempre conteúdo rolando sobre as provas, sobre equipamentos, reviews de tênis, experiências nos treinos e tudo mais, tá? Eu estou aqui então, vocês acabaram de ver, eu espero que vocês acabaram de ver, se não acabaram de ver, porra, veja esse vídeo aqui e no final, no final, vou deixar o link que vai levar para o vídeo onde eu mostro um pouco da minha análise do percurso aqui no Google Earth, que eu fiz aí dos 25 quilômetros, mas eu estou aqui para mostrar para vocês o que eu vou levar na prova, então vem comigo, vem comigo aqui, vem comigo, tudo que está aqui eu vou levar. Bem, quase tudo, né? O tigrinho não vai, o poupotamo não vai, o quadrinho, o troféu, essas paradas aqui não, mas os equipamentos que eu vou levar, eu vou começar da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, o que eu tenho aqui na cabeça, na cabeça vai um bonezinho como esse aqui da Nike Trail, talvez esse aqui, talvez o da Compra Sport, não sei, mas o mais provável que vai esse aqui, esse aqui retém bem o suor, não deixa cair nos olhos, e falando de olhos, eu gosto de correr de óculos escuros, sim, eu vou correr com esse HB, HB aqui, que eu não lembro do modelo dele, mas é um óculos de custo bastante acessível e ele me protege bem e o mais legal é que ele não me atrapalha quando eu estou correndo em lugares mais sombreados, com pouca luminosidade, então nos momentos de floresta eu não preciso, não tem aquela necessidade de tirar o óculos para poder enxergar direito, isso é bem legal. Continuando aqui, da cabeça aos pés, lembrando que isso tudo é com base na previsão do tempo para o dia da prova. Qual é a previsão do tempo para o dia da prova hoje, na quarta-feira anterior? De 5 a 16 graus, 5 graus ao amanhecer, 16 de máxima, largada da prova é às 8, então já não deve estar os 5 graus, deve estar, não sei, deve estar um pouquinho mais que isso aí, que permite que eu corra tranquilamente de shorts e camiseta, 5 a 16 graus com o tempo aberto, céu claro, lógico que eu vou levar também um equipamento pensado no frio, mas aí, se for usar, aí a gente fala depois da prova. Mas, a princípio, vamos pela previsão do tempo, então, descendo um pouquinho, aqui, ó, camiseta do cascalho, camiseta do cascalho, poliamida bem gostosa da Solo, que eu pedi para fazerem lá na loja Pro Correr, tá? Depois eu falo da mochila, vamos continuar descendo aqui, shorts, shorts, shorts decorrida, eu gosto muito desse shorts aqui da Evadict, que tem os bolsos internos aqui, então, nesses bolsos, eu posso levar algumas coisas que serão necessárias e que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Descendo mais um pouquinho, meias, as meias Nike Trail são muito boas, e, inclusive, você consegue comprar essa meia dando uma força para o canal através dos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, é verdade, no site da Nike, essa meia aqui está R$119,00 o par, e eu digo que ela vale muito mais, porque é disparado a melhor meia que eu já utilizei, merece um vídeo a respeito, tá? E nos pés, nos pés, esse velhinho aqui, galera, esse velhinho aqui, ó, esse tênis aqui, esse é o Speedgoat 2, cara, da Roca, do tempo que era Roca ou Neonê ainda, esse tênis está bem surradinho, está bem veinho, mas ele é extremamente confortável e agarra super bem nos terrenos enlameados, que provavelmente a gente vai passar na prova, mesmo com esse tempo seco, mesmo tendo oportunidade de ter ido no local da prova, onde vai passar a prova no final de semana passado e observar que está bem seco, a gente teve agora 2, 3 dias de chuvas fortes até aqui em Curitiba, então deve ter rolado um pouquinho mais de lama, além dos trechos de charco que já são conhecidos na prova, certo? É isso aí, tá? Agora vamos para a mochila, mochila aqui que eu vou levar ao Nige ou NERG, 10 litros, essa mochila aqui que eu gosto muito dessa mochila aqui, eu ainda não fiz review no canal dela, mas é uma mochila que me traz muito conforto, me permite levar tudo que eu preciso. E o que eu preciso? Começando pelos itens obrigatórios, a gente tem a manta térmica, aqui, estou levando manta térmica e aqui dentro eu tenho alguns comprimidos para dor, não é ibuprofeno, é comprimido para caso eu tenha algum problema de torção, alguma coisa assim, então se precisar esperar o resgate, o socorro está aqui. Tem o sachê também de anti-atrito, se alguma coisa começar a incomodar na hora, além do clorin, vai que preciso de uma água morrendo de sede lá, uma água que eu não tenho muita confiança, tem um clorin, certo? O que mais que temos aqui? Temos protetor solar, eu vou levar esse tubão aqui mesmo, vou passar antes de largar, mas vou levar esse tubão sem sombra de dúvida. Aqui nos bolsos frontais cabem dois flasques de 500ml, que muito provavelmente eu vou largar com um deles cheio, afinal de contas no quilômetro 6 e alguma coisa tem reabastecimento, e aí eu aproveito para encher os dois, além de tomar uma coquinha, comer alguma coisinha lá, certo? Falando de suplementação, vou levar três desses aqui, um já está pronto, que é um que sobrou no domingo, eu vou levar três desses aqui, o que é isso aqui? Dux Energy Kick, é um repositor de carboidratos, onde eu faço um preparado em que cada flasquezinho desse aqui, um flasquezinho da Unige bem legal também, cada flasquezinho desse aqui me oferece em torno de 90 a 100 gramas de carboidrato, que é mais ou menos a quantidade de carboidrato que eu consumo por hora. Com a prova, com a expectativa de ser concluída entre 4 horas e meia e 5 horas e meia, aqui eu tenho uma hora, duas horas, três horas, certo? O restante vai ser com banana seca, uva passa e paçoquita, é isso que eu vou levar, não está pronto aqui, preciso comprar, mas é isso aí que eu vou levar, isso tudo cabe nesses bolsos aqui, mas principalmente aqui nos shorts que tem esses bolsos todos aqui, é onde eu devo levar essa maior parte da minha alimentação, está combinado? Além disso, o que vai comigo na mochila? Também outro item obrigatório, é um corta-vento, na verdade eu vou levar uma jaqueta impermeável, jaqueta impermeável para até demais, eu tenho, vai que esfria, vai que vira o tempo, além de ser obrigatório, eu prefiro me equipar com equipamento, equipar com equipamento de qualidade, então eu tenho aqui essa jaqueta Salomon, vocês estão vendo aí que está passando, que foi o que eu utilizei no último rolê também, é impermeável e transpirável, é um Salomon Bonatti, o primeiro modelo mais antiguinho ainda, e vou levar um par de manguitos também, se esfriar muito, se tiver muito vento, alguma coisa assim, prefiro colocar o manguito, se tiver muito frio na largada eu largo com ele, mas acho pouco provável, e que mais que eu tenho aqui que precisa ser mostrado de item para a largada? Claro, a câmera 360 que eu espero trazer imagens bem legais para vocês, sim, eu espero trazer imagens de qualidade, essa câmera eu consigo carregar ou na cintura, ou acopladinha ali na mochila, essa mochila tem um super espaço, cabe bastante coisa, lembrando também que como existe, falei do PC que existe no quilômetro 6 e alguma coisa, existe o outro no 18, que é lá no cume do Pico do Monte, no Morro dos Perdidos, antes da descida, que também vai ter a coquinha, vai ter alimentação, então não preciso me preocupar em carregar tanta coisa, daria para fazer essa prova sem mochila, mas a mochila me tem obrigatório, então vou correr com a mochila. Está combinado, senhoras e senhores? Deixem aí suas dúvidas, sugestões, o que mais que vocês querem saber sobre o Pico do Perdidos, que o tempo que gravou um vídeo ainda antes da prova, tá bom? Esse vídeo aqui estou soltando para vocês na quinta-feira anterior, já devo estar com o kit da prova e tal, e aí a gente vai conversando. Muito obrigado por ter chegado até aqui, não deixem de assistir esse vídeo que eu coloquei aqui, onde eu faço a minha análise dos 25 quilômetros do Perdidos, que é algo que é muito importante que os atletas façam. Forte abraço, até a próxima, tchau.